Piqueires, correu, de pé esquerdo, bateu, pegou, 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 Rafael, pegou, pegou, pegou o goleiro do São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, pela primeira vez na história, é super campeão do Brasil, solte o grito, torcedor, o São Paulo é super campeão do Brasil, nos pênaltis, no Mineirão, acabou, quatro pro São Paulo, dois pro Palmeiras, o São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil 2024, faça festa, torcida tricolor, dentre os grandes, és o primeiro, e és super campeão do Brasil, o São Paulo Futebol Clube, pela primeira vez na história, conquista a Supercopa do Brasil, é campeão de tudo, é campeão de tudo, é gigante, é soberano, Tiago Carpini, jovem técnico, trinta e nove anos, conquista o seu primeiro título da carreira, o São Paulo é super campeão do Brasil, pode fazer a festa, pode soltar o grito, o São Paulo é campeão da Supercopa 2024, sobe o hino do tricolor no FuteZé! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro, Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes, és o primeiro, oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado, oh tricolor, clube bem amado, As tuas glórias, vem do passado, são teus guias brasileiros, que te amam eternamente, de São Paulo tens o nome, e ostentas dignamente, de São Paulo tens o nome, e ostentas dignamente, As tuas glórias, vem do passado, oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado, oh tricolor, clube bem amado, as tuas glórias, vem do passado,